Mas essa notícia de última hora, que saiu, é do O Globo, então eu não sei, eu não sei se é fato ou se é fita, se é fita ou se é fato, porque ao longo do dia eu já ouvi coisas. Alô, alemão, alô, alemão, é verdadeira esta notícia? Tá no Globo é verdadeira? Então vamos ver, vamos ver, vamos ver, ó, o que que saiu no Globo aqui agora? Uma mudança no registro dos servidores do EX permitiu aos usuários brasileiros voltarem a acessar a rede social, contrariando a ordem do ministro Alexandre de Moraes, não, contrariando a ordem do STF do ministro Alexandre de Moraes. Isso é o mais certo, alemão, aprenda, não é o Moraes do STF, é o STF do Moraes. Provedores de internet responsáveis pelo bloqueio dizem que a atualização na plataforma, na prática, dificulta a restrição. De acordo com o jornal O Globo, a rede social passou a usar um serviço que funúncia como uma espécie de escudo para proteger seus servidores. E uma das empresas contratadas para isso foi a Cloudflare, ou Cloudflare, para quem não fez FISC, que também oferece o serviço para grandes empresas brasileiras, incluindo bancos. Ao distribuir o tráfego do EX por novas rotas, o serviço cria obstáculos para bloqueio, mesmo com a magnânima ordem judicial. Basílio Pérez, conselheiro da Associação Brasileira dos Provedores de Internet e Telecomunicações, disse, aspas, o EX passou a funcionar com um novo software, que não está mais usando os IPs da rede social, mas da Cloudflare. Não é uma coisa simples de bloquear. Eles fizeram uma modificação para tornar o bloqueio muito mais difícil. Os provedores não têm o que fazer. Vamos aguardar a definição social, a definição oficial sobre como proceder. Está aí, Luiz Arthur Nogueira. O correto, você veja, qual é a mensagem que se extrai dessa notícia de última hora? Olha, você não pode, você não pode fazer tráfego no Brasil. Mas tráfego é mais bacana. É. Pois é, Flávio Neto, eu estava achando até estranho o Elon Musk, com todo o seu dinheiro, com toda a sua tecnologia de foguetes, carros elétricos, não conseguir ter criado algo que driblasse isso. É dele também essa empresa, essa Cloudflare? Eu não sei. Se é dele, eu não sei. Mas ele pode ter contratado o serviço, né? E, de qualquer forma, ele deve ter colocado, imagina, um exército de engenheiros, de técnicos para estudar como driblar o bloqueio aqui no Brasil. E, aparentemente, encontrou. Embora eu acabei de acessar o meu, o meu não está funcionando. Está uma atualizadinha. É, atualizar o software, eu vou tentar. Então, assim, se muita gente está conseguindo, está dando certo. Agora, a questão é, qual será a reação do ministro Alexandre de Moraes? Que, certamente, vai reagir. Que é, ele não vai ficar. Ele, provavelmente, vai reunir os operadores celulares, os provedores de internet, e vai buscar uma solução técnica para tentar o novo bloqueio do ex. E, claramente, agora virou uma guerra pessoal. Elon Musk versus Alexandre de Moraes. Pois é, agora, devia também aproveitar, se ele achar uma solução para isso, para ele bloquear, de vez, a internet em presídio, né, Geisiane? Pois é, é uma grande curiosidade, assim, que a gente ficou com esse caso do ex, porque é sabido que as forças policiais sempre apontam que eles prendem, né, traficantes, eles prendem líderes do crime e, ainda assim, esses criminosos conseguem dar as ordens da Lígia dentro do presídio, eles conseguem ter celular, tem vídeo disso na internet, eles conseguem acessar a rede social, enfim, normalmente dentro do presídio, o que me chama bastante atenção, porque significa que, para a justiça brasileira, nós, cidadão comum, que não tem nenhum crime, que trabalha, que paga o imposto, que sustenta, portanto, a máquina pública, temos menos direito a exercer a liberdade de expressão. Que sustenta a máquina pública e dela se defende. Pois é, porque senão, né, o que também dentro da ordem hierárquica, né, mas o ponto é que, para esse aparato da justiça brasileira, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, significa dizer que nós temos menos valor, né, nós, assim, temos menos direitos constitucionais à liberdade de expressão do que alguém que é criminoso, do que alguém que já traficou, que já matou, que já estuprou, que já fez, assim, coisas horrorosas. Essa pessoa tem menos liberdade. A empresa não é do Elon Musk, são de três pessoas que não têm nada a ver com o X. Mas, enfim, o ponto é esse, né. Agora, como é que a gente vai ficar, né, a gente está acessando o X, a gente pode continuar acessando o X? Eu não, eu não estou, não. Você fala por você. Ou vai vir o X. Eu já tenho problema demais para estar acessando o X. Ou ele vai inventar alguma multa de quem acessar o X, porque ele não autorizou. Então, assim, né, se o nosso queridíssimo imperador, nosso ditador não autorizou, mas a gente consegue acessar, a gente está infringindo alguma regra, alguma lei, alguma coisa? Não se sabe. Será que o corintiano pode acessar? Ah, isso daí pode ser. Boa pergunta. Eu sei que presidiários podem. Certamente podem. Mas sabe uma coisa que me chocou? Existe uma secretaria, como é que é o nome? É uma coisa bem brasileira, né, para resolver o negócio? O Pedro Diógenes. Ele é de uma secretaria de assessoria, de rede comunicação, do servidor do Brasil. É uma coisa completamente brasileira. Eu nem sabia que esse cargo existia. É que agora também tem a Secretaria Nacional vinculada à Agência do Cabo, o SBCC. Isso. É, exatamente. É surreal. Está ficando igual a sigla do movimento LGBT, vai sempre criando mais uma letrinha, né? Na verdade, esses cargos, né, Geisiane, a gente precisa acomodar toda a companheirada. Então, tem que criar bastante cargos. A gente fica criando, né? Sobre a notícia, o que a gente percebe é um jogo de xadrez, né, um tabuleiro aí. É um jogo de xadrez mesmo. Se você fez o que ele não quer, vai para o xadrez. Fez o que ele não quer, vai para o xadrez. Falou mal dele, vai para o xadrez. É um jogo de xadrez, né? Uma jogada de mestre do Elon Musk, que nós vamos aguardar como que o nosso soberano, Alexandre de Moraes, vai se posicionar a partir deste ato, desse fato, né? E o Brasil segue na direção, né? Inclusive, com relação ao que nós falamos aqui no início sobre essa situação sua e todo esse contexto, segue na direção do cálice, do cálice, da mesma música, da paródia, né? Então, a gente segue aí cada vez com menos credibilidade nesses procedimentos que são feitos pela nossa corte. Mas agora não é calar a boca e ficar quieto. Agora é calar a boca e me beija. É, tem aquele perder o mané. Está complicado. Agora, você quer falar aqui? Não, não, não. Era porque você falou do negócio do cálice e me lembrou de um troço, mas pode continuar. Do cálice te lembrou de um troço? É, do troço. Ficou estranho, hein? Por que troço lembra o cálice? Nossa, minha frase ficou muito ruim. Sabe o que eu lembrei? O cálice da mosca do Chico Buarque, ela é uma referência, uma passagem bíblica. Sim, mas a Bíblia domina o público. Mas então, mas aí... Pois é, mas como é? É uma monologia? Não, ele faz uma alusão, né? Você pegou uma referência... Figura de linguagem. Isso, uma figura de linguagem. Cara, mas aí faz menos sentido ainda te perseguir por essa paródia, uma vez que o negócio, na verdade, é uma referência, uma passagem bíblica. Então, quer dizer, que nem a Bíblia você pode citar. Olha que interessante. A grande ironia é essa. Não tem o menor... Mas é a melodia, a poesia. Quanto mais a gente vai pensando, mais o negócio vai deixando de fazer sentido. É impressionante. É, o paralelismo dos mundos existentes. Agora, só finalizando, esse jogo de xadrez, ele tem grandes jogadas aí pela frente até o mês de dezembro com eleições... Por que dezembro? Até o mês de novembro aí com eleições presidenciais. É, uma previsão da manhã na Paula? É, eu estou torcendo muito, né? Eleições presidenciais nos Estados Unidos e dizem que parece que Elon Musk pode participar aí do governo do Trump caso ele seja eleito. Ah, eu acho isso alarmista. Você acha que é? Ah, eu acho. Eu acho. E o que vai dar? Qual é o X da questão agora, professor? O que é? Pavinato, primeiro, com relação à questão dos textos, não ter sentido... Eu acho que tinha que acabar a internet no Brasil. Mas é possível acabar a internet. Acaba de vez. Você mata todos os problemas. Mas... A gente só pode ver Globo. Só. Foi legal você ter falado isso. Resolve. Eu vou te dizer por quê. Ou fica muito na cara. Qual é a guerra que existe hoje entre aqueles que usam a internet e acompanham a tecnologia? Eles tendem a migrar para a Web3. 3 é a terceira geração da internet. A primeira geração... Então, para de pensar a Web3. Volta para a Web Camargo, meu filho. Mas sabe qual é a jogada disso que você falou? Por que o pessoal quer migrar para a Web3? Porque a primeira geração de tecnologia de internet, ela permitia apenas que você mandasse a mensagem. A segunda já permitiu que você interagisse, colocasse vídeo. E aí foi... A terceira geração, ela permite o seguinte, que você não precise mais de alguém que reúna as informações, tipo o Facebook, cada um é o seu próprio provedor. Essa é a jogada, que a tecnologia hoje permite isso. Qual é a questão que está sendo posta hoje? Eles vão tender a impedir a Web3 de se vingar no Brasil ou proliferar em qualquer outro lugar, porque assim eles perdem o controle sobre as pessoas. Eles não vão ter mais condição nenhuma de impedir a liberdade de expressão. E é detalhe, quando você falou, vai acabar com a internet, para controlar a Web3, sabe como é que você faz? Você tem que cancelar a internet no mundo inteiro. Nós vamos voltar para a época do telessexo. Simultaneamente. Nós vamos tirar, acabou, vai voltar o telessexo. Professor, me explica um negócio. Simultaneamente, para eu barrar a Web3 aqui no Brasil, eu tenho que acabar com a internet no planeta. Por quê? Porque a tua conta, você trabalha com tal autonomia que se alguém achar por direito e tentar te bloquear por qualquer recurso tecnológico, você vai para outro lugar. E a tua conta continua funcionando. Essa é a razão pela qual as blockchains, a Web3 e o universo que está sendo criado hoje, é o universo que todos os grandes tiranos estão em favor, porque eles sabem que eles não vão ter controle sobre a sociedade. Mas aí eu precisaria então sair do meu território, tipo, está aqui no Brasil e está bloqueado. Você não precisa, você só sai do teu território se você quiser ter segurança física. Ah, entendi. Porque está funcionando no mundo para ter que bloquear a internet e o sistema de satélites. O Elon Musk, ele acompanha isso, mas ele ainda trabalha com a Web2 porque ele tem um provedor, trabalha com provedores, mas ele tem capacidade, inclusive, de entender sobre esse universo, ele já está atuando nesse universo. Então a jogada dele diz, ah, tudo bem, você quer brincar comigo? Vamos trabalhar ainda na Web2. Eu vou utilizar intermediários para impedir que você faça o bloqueio. Ou entrou contra o intermediário. O Alexandre de Moraes vai entrar com alguma forma de bloqueio, sim, mas vai responder uma coisa para a gente. Primeiro, isso é uma guerra pessoal entre o Alexandre de Moraes e o Elon Musk, sabendo que o Alexandre de Moraes, ele é um nanico, por mais que ele seja ministro do Supremo do Brasil, ou isso tinha apenas o caráter de atrapalhar essas eleições municipais? Então, tem mais um detalhe aqui. Primeiro detalhe. O Elon Musk tem tecnologia. Agora, com o Alexandre de Moraes não é tecnologia, é feitiçaria. É isso mesmo. É feitiçaria. Segundo, a Globo está dizendo que o Elon Musk fez, que fez, que fez, que o X fez, que faz, que fiz, que faz, 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 que faz. Que nós acabamos de ler. Mas, a Jovem Pan está dizendo agora que isso se deu por uma instabilidade no sistema. Foi sem querer, querendo. Qual das versões será? Então você fica com essa dúvida em casa, chupa esta manga.